E verdade não tenho procurado, mas entretanto me vejo afastado Aqui no bairro tinha descansado, vou parar a noite acordado Vou me sentir muito escado, deslanteado, sobrevivi Desmonitado, ainda tô aqui, pra quem não gostou Foda-se, agora cês vão ter que me morrer Na sua vida era, mas não morri, tentaram me fazer desistir Dá muita vontade de agredir, pegar tua hora e fazer subir Salve, salve, família! R15, 15, 20, no avanio, que eles piquem na cara de choro Cansa com aquela reação Chama a vinheta e vamo que vamo Porque ó, tudo bom, o record tá na casa A mão linha, a grande trupe Onde tá pesado, né? Antes do play, tá ligado como é que é o esquema? Deixa o like Se inscreve se não for inscrito Segue na rede social que tá na descrição, tá ligado? Da melhor forma Link na descrição também do meu último drop, se cuidar da moral pra nós Seja um vídeo de respeito todo mundo igual Falta lá se o amigo estiver fazendo um vídeo Tipo, eu tô me sentindo bem melhor, mano Na moral, na real mesmo Como é que pode? Três vídeos fazer uma pessoa melhorar? Não sei Mas como é que a música é boa? Eu tô abismado, mano Mas eu tô bem melhor mesmo do que... Do que mais cedo Doideira, né? Chazinho também, né? Medinho, né? Vamo ver logo esse bagulho aqui Let's go, let's get it poppin' Vulgo, trem, tchuu Bang! Piuí, né? Piuí Brota bandida Ou vulgo... Não, não sei Vulgo, trem como se fosse um quadro da... Da Tudo Bom? Não sei Ei, Adrilzada Quem é que... Quem é que... Não... Não tente... Ah... Ai... Ah... Não... Ah... É o dono do toque da situação Caí pra pista medir o bote Volta pro baile lançar o copão Taco da mano não fecha com o outro Fechamos foi vinte de Dom Perrion Que nós toque a briga Municiado e trajado de adidas Contado na boca quase todo dia Atleta do corre e terror das bandidas Volta bandida, pede pra botar de lado de quatro Puxa pro lado cabelo a calcinha Quero homenagem você e a amiga daquele jeitão Resenta pois criam de corpo na mão Que hoje é a raça da função Novinha que a santa do forte Mas lote na manha Carro bicho o carro forte Jogue ful Tu tem que ser punk e patonca Que chupite, nego Tu tem que ser punk e patonca Joga o choco, nego Toneia ali, gosta muito das dancinhas Dança pra caralho mesmo Yeah, yeah Yeah, yeah Uh 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 Sim Ei Uh, uh, uh Sim Caralho, uma lotada Muito bom É parceiro, amassaram o carro forte Viu, roubaram o carro forte mesmo Bagulho é doido pra tu ver Isso aí que é real trap O cara rouba o carro forte Ainda filma o clipe Bolado Brincadeiras à parte Sonzinho maneiro Drillzada Aquelas coisas que vocês estão ligados Mon Lee fazendo drill Não é muito comum Mas ultimamente ele tem feito Até porque é uma vertente que tá crescendo muito, muito, muito Então é válido ele tentar O produtor também tem que se aventurar Em outros estilos e outros gêneros musicais também Até pra engrandecer suas produções Eu acredito nisso, né? Mas tudo bem É só uma pergunta Eu curti o Kian Eu acho que o Kian se desempenha bem no drill Eu acho que ele manda uns flowzinhos maneiros O Flaco também é da hora Mas eu não curto ele muito no drill não, mano Eu prefiro ele num trapzão mesmo Tá ligado? Porque eu acho que o flow dele Os flowzinhos que ele faz, tá ligado? As paradinhas Os tons de voz que ele joga As quebradas ali que ele dá Tá ligado? Nos flow mesmo que eu tô dizendo Que eu acho que encaixa mais em outro tipo de beat Um beat mais de trap mesmo Mas também ficou maneiro Desempenhou maneiro Navegou legal na Wave, tá ligado? E esses carpas aí Que eu acho que eu não me engano Eu já vi em algum lugar Mas não era num drill Posso estar enganado também Mas ele veio Ele que jogou a melodiazinha ali Ficou legal Eu curti, mano Eu curti E agora que é difícil Fazer uma melodia em cima do drill, mano Poucos conseguem fazer um bagulho Pra suar maneiro assim Minha opinião Valeu família? De coração mesmo Não leva isso pra lá Certo? É só uma opinião Cada um tem a sua Igual o teu Entendeu? Essa é a parada Seja um minuto despeito Todo mundo igual Fortalece o amigo Se estiver fazendo a minuto possível Lique na descrição aí Do meu último drop Se puder dar uma moral Toma nesse corre Pra bater 3k humildemente Já tem um tempinho Mas a função é que Eu preciso de 3k nesse som Pra poder dopar mais um Doprar é ótimo Pra me dropar mais um Porque tu já deve Tá dopadão Ou não tá sequelando Nas palavras não, né? Tá bom E se tu curtiu o vídeo Deixa o like Se inscreve aí Se não for esquecido Pra não bater 10k A meta é essa De resto, mano Deus abençoe a tua família Teu corre é da melhor forma E seja humilde na moral, mano Se quiser ser humilde O problema é seu também Mas Deus abençoe você Da mesma forma Tá ligado? Igual a todos Os humildes, os desumildes Os vacilão e o sangue bom Valeu? Boa noite De dia A qualquer hora Valeu, família Para de enrolação Vambora Que tem que gravar mais Tamo junto Até a próxima Hum, carro bicho É o carro forte Doideira aí, viu? Roubaram o carro forte, moleque Ainda gravaram do clipe Ainda botaram os carros Carro forte pra correr Bizarro Os maluco são Pica Fui Você não vai dar B.O.